Capítulo 12, Romanos, capítulo 12, versículo também 12, apenas esse versículo, Romanos, no capítulo 12, versículo 12, amém? Diz assim a palavra do Senhor, alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, então, perseverai na oração, feche os olhos, vamos falar com Deus, Senhor meu Deus, meu Pai, graças te damos Senhor Jesus, porque agora estamos na Tua presença, para ouvirmos a Tua palavra, entendemos a Tua mensagem Senhor, meu Deus, eu estou diante de Ti nesse momento, pedindo para que o Senhor me use como um instrumento de edificação na vida de cada um dos Teus filhos, meu Pai, Senhor, que a palavra que será falada hoje, Senhor Jesus, não seja palavra de homens, mas que seja o Teu Espírito Santo, administrando e falando a cada coração, para que a Tua igreja seja fortalecida, a Tua igreja seja, Senhor Jesus, esperançosa, Senhor Jesus, pela Tua obra, pela Tua graça, Senhor, que cada um aqui hoje, Senhor Jesus, saia daqui sabendo, como ser vitorioso, Senhor Jesus, na Sua vida, meu Pai, meu Deus, nós pedimos pela Tua misericórdia, porque só o Senhor que fala aos nossos corações, Senhor, conduza a Tua igreja a entender a Tua mensagem, a entender, Senhor Jesus, o quão grande és Tu, meu Pai, graças a Te dou, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus, Pai, pedimos pela Tua ação sobre nossas vidas, amém, Senhor Jesus, glória a Ti. Os irmãos podem sentar, antes de iniciar a nossa palavra, eu quero abrir um parênteses, para falar sobre algo muito importante, que hoje, pela graça de Deus, nós temos o prazer de ter em nossas mãos. Irmão, hoje, dia 10 de dezembro, é o dia da Bíblia, hoje, nós que estamos aqui, em pleno século XXI, temos a facilidade de chegar em uma loja evangélica, ou na Conde Sargeza, seja onde for, e comprar Bíblia, independente da versão, pode ser NVI, pode ser uma versão católica, pode ser a João Ferreira de Almeida, que é o que a gente costuma usar, mas há 500 anos atrás, não era possível isso. Irmãos, esse ano, em outubro, a gente lembrou da reforma protestante, e um dos pontos da reforma protestante, foi o direito dos cristãos, poderem estar lendo a palavra de Deus. Por que eu quis falar sobre isso? Porque hoje em dia, a Bíblia não está sendo tão valorizada por nós evangélicos, nós cristãos. Quantas vezes na semana você abriu a sua Bíblia e leu um verso dela sequer? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer diariamente. Será que eu li a Bíblia hoje? Irmãos, ontem a gente estudou a palavra de Deus através da lição bíblica, que os inimigos nossos são a carne, o mundo e o diabo. A nossa carne, por causa do pecado, se afastou de Deus, e por isso não tem o prazer nas coisas de Deus. Mas graças a Deus temos o Espírito Santo, que nos ajuda a se aproximar de Deus. O mundo tem em sua influência a correria do dia a dia. O mundo coloca em nossas agendas, em nossa vida, rotinas, coisas que é para a gente fazer, que acabam ocupando todo o nosso tempo e impede a gente de meditar na palavra de Deus. E o diabo, embora ele use a Bíblia para tentar enganar o povo de Deus, o desejo dele é que a gente não leia a Bíblia. Irmãos, há 500 anos atrás, apenas o clero, ou seja, os padres, os estudiosos da Bíblia tinham o direito de ler a Bíblia, ainda na sua versão latina, ou grega, ou no hebraico. E percebendo a realidade que não só os cleros, não só os estudiosos tinham o direito de ler a Bíblia, homens usados por Deus, não foi só Lutero, mas também teve Zwinglio, e outros reformadores como Calvino também, que falaram assim, peraí, a Bíblia é feita para todo mundo ler, não é só para quem estuda, não é só para quem prega, todo mundo tem o direito de conhecer o Jesus que morreu numa cruz por nós. Então é por isso que eu abri parênteses nessa mensagem, para focar que você é um privilegiado por ter a Bíblia na tua mão. Aquele que fala que não conhece a Cristo, é porque não estuda a palavra de Deus, que Jesus Cristo, ele se mostrou desde Gênesis até Apocalipse. Apocalipse nada mais é do que a revelação ou a explicação do que ia acontecer no final dos tempos, que estava escrito no Velho Testamento. A gente acha o Apocalipse como sendo um livro difícil de entender, por quê? Porque a gente não se estuda o Antigo Testamento. Irmãos, a partir do momento que a gente ora, Senhor, me ensina a tua palavra, e pega ela e lê pelo menos um versículo por dia, o Espírito Santo te faz entender tudo o que está escrito. Agora voltando à mensagem, já falamos sobre um dia importante, que é o dia da Bíblia, o nosso objetivo hoje é mostrar aqui como ser vitorioso através do que Paulo nos escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 12. Antes de a gente entrar no texto em si, que está bem claro aqui, alguns ensinamentos de como ser vitorioso, eu quero entrar num contexto aqui. em Romanos capítulo 12, Paulo está continuando algo que ele já havia falado, e ele entra falando para os irmãos de Roma, que o culto que agrada a Deus é a nossa entrega pessoal. Ou seja, a nossa vida entregue nas mãos do Senhor, para a obra do Senhor, dedicada à obra do Senhor, este é o culto racional que agrada a Deus. depois disso, Paulo vai falar sobre a importância do cristão ter uma mente transformada. E aí ele vai entrar sobre a unidade da igreja, falando sobre o corpo de Cristo, ou seja, que eu e você juntos, somos o corpo de Cristo, e só conseguimos andar para frente juntos. E aí ele vai entrar também com os dons espirituais, alguns deles, e vai falar assim, ó, o corpo de Cristo, ele funciona porque Deus distribuiu para cada um de vocês, cada um de nós, dons e talentos. E esses dons e talentos são para ser usados na obra de Cristo. Então, irmãos, outro parênteses que eu abro aqui, não tem ninguém aqui nessa igreja, que aceitou a Cristo um dia, que não tenha pelo menos um dom para ser usado na obra de Cristo. Existe sim, a falta de conhecimento do seu dom. E o dever de nós pregadores, de nós pastores, é ensinar a igreja a viver os seus dons. Mas todo mundo tem dom, todo mundo tem capacidades. Amém? E aí Paulo, falando do corpo, falando dos dons, ele entra, exatamente no versículo 9, a falar sobre a união da igreja. E ele dá alguns ensinamentos de como a igreja deve ser unida, o que fazer, o que não fazer, como se comportar, como agir. E nisso ele vai falando até chegar no versículo que a gente vai meditar hoje. Irmãos, para ser vitorioso, a gente tem três principais e importantes lições para viver a nossa vida pessoal. A primeira lição é se alegrar na esperança. Todo mundo sabe que Cristo vai voltar. E eu acredito que você está aqui hoje porque você acredita fielmente de que um dia ele vai voltar e vai buscar quem estiver preparado. Amém? Irmãos, Então Paulo começa iniciando a sua fala para uma pessoa que quer ser vitoriosa, ele tem que se alegrar porque Cristo vai voltar. Nós não devemos ficar tristes por motivos fúteis. A nossa alegria deve ser porque Cristo morreu na cruz, foi elevado aos céus, mais um dia vai vir buscar a igreja que ele separou de acordo com Tito, capítulo, se eu não me engano, 3, versículo 17 ou 18. Lá ele, Tito, Paulo fala para Tito que Cristo separou uma igreja que se dedica às boas obras, uma igreja zelosa. Vamos lá, Abra sua Bíblia em Tito, que é importante a gente refletir sobre isso. Tito era um pastor, é no capítulo 2, irmãos, me perdoem, no versículo 14. Tito era um jovem pastor que estava cuidando da igreja na ilha de Creta. e Paulo orientando ele, ele vai falar para que Tito fale para a igreja de Creta que Cristo morreu por eles e essa deve ser a alegria do cristão de que um dia ele vai voltar. Acompanhe comigo no versículo 14 o que diz a palavra do Senhor. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade. Nessa parte aqui. E purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Irmãos, o povo especial é um povo que vive em união. Não adianta a gente falar que é a igreja de Cristo se a gente tem uma rixa com o nosso irmão. Não adianta eu falar que sou a igreja de Cristo bater no peito falando eu sou a igreja de Cristo se eu tenho uma mágoa no meu coração. Se existe isso na sua vida, procure o perdão de Deus e do seu próximo. E ele também vai falar que o povo que Deus separou é um povo zeloso. Ou seja, é um povo que obedece aos mandados de Deus. Seja ele os dez mandamentos, seja ele ide e pregai o evangelho, seja ele a mais uns aos outros, não importa qual mandamento. A igreja de Cristo que quer ser vitoriosa, ela tem que se alegrar na esperança de que Cristo vai buscar uma igreja especial, uma igreja que obedece ao seu Deus. Irmãos, e aí entra o amor ao próximo nesse mesmo versículo falando sobre as boas obras. uma igreja que uma igreja que tem a esperança em Cristo, é uma igreja que cuida dos necessitados, é uma igreja que cuida das pessoas que precisam de cuidados, seja eles de saúde, seja eles financeiros, seja eles emocionais, independente, a igreja que tem a alegria que Cristo vai voltar, é uma igreja que cuida um dos outros. então se a gente quer ser vitorioso aqui na terra e no porvir, a gente tem que se alegrar na esperança de que Cristo vai buscar um povo separado. Quem aqui quer ser um povo separado? Então se alegre na esperança de Cristo. Amém? voltando lá para Romanos, a gente vai ver o terceiro motivo ou a terceira lição para quem quer ser vitorioso na terra e futuramente no céu juntamente com Cristo. Calma aí que eu estou chegando lá. Cheguei. o terceiro motivo é ser despacientes nas tribulações. Esse é um ponto um pouco complicado, né? Ser paciente na tribulação. Irmãos, diferente de Paulo, Tiago, no capítulo primeiro, versículo dois, se você quiser ir lá conferir, é bom conferir, seja igual a igreja que conferia tudo para não ser enganada pelo maligno, de acordo com Judas, ia surgir na igreja pessoas que viriam à frente como se fossem ótimas pregadores, mas que na verdade são instrumentos de diabo para enganar a igreja de Cristo. Então você deve ser uma pessoa que procura saber se de fato o pregador que está aqui na frente, seja ele consagrado, seja ele irmão, seja ele quem for, se ele está falando aquilo que está escrito na Bíblia. Amém? Vamos lá para Tiago capítulo primeiro, versículo dois, meus irmãos, desde grande alegria ou gozo em algumas versões, quando caírdes em várias tentações. Paulo ele fala para a gente ser paciente na tribulação, já Tiago fala para a gente se alegrar na tribulação ou se alegrar da tribulação, um piora o outro, em vez de melhorar, um prejudica o outro, espera aí, um pede para ser paciente, tá bom, dá até para levar, o outro fala, seja alegre, feliz, porque você tem tribulação, é complicado, né, mas se você quer ser vitorioso aqui, você tem que ser paciente e alegre, irmãos, em Tiago, se você continuar a sua leitura, o apóstolo, ou melhor, o irmão de Jesus, né, ele não era apóstolo, ele era só o irmão de Jesus que cuidava da igreja de Jerusalém, esse homem inspirado por Deus, escreve aqui que Cristo ou Deus, ele coloca em nós ou a nossa frente algumas provações para que a nossa fé aumente cada vez mais, então irmãos, se você ouvia alguém falando que quem sofre é porque tem algum pecado, aí você está parecido com Jó, Jó surgiu alguns amigos dele falando assim, ó, você está passando por isso porque você está em pecado, e na realidade, Jó estava sendo testado pelo diabo e sendo aprovado por Deus, irmãos, a tribulação, a provação, nada mais é do que algo que Deus coloca na sua vida para você ter mais fé, para você ter mais confiança em Deus, às vezes você passa por uma dificuldade financeira e você não sabe de onde tirar dinheiro para pagar suas contas, mas você nesse momento se prostra mais, você ora mais a Bíblia, você se dedica mais a Deus, é comum nesses momentos de tribulação, a igreja procurar mais a Deus, por que? Porque é nesses momentos que Deus está trabalhando a sua fé, então enquanto você estiver em tribulação ou passando por dificuldades, se alegre, tenha paciência porque não há nada que você passe, nada que Deus coloque na sua vida, que Ele não te dá o escape para você passar por isso, então se você quer ser vitorioso nessa vida e quem sabe quando Cristo voltar, sede paciente irmãos, uma hora ou outra isso acaba, uma hora ou outra você vai se alegrar, mas para confortar mais o coração de vocês Tiago vai falar que quando acaba uma vem outra agradeça a Deus por isso irmãos porque enquanto o pai corrige o filho é sinal que ele ama a partir do momento que o pai deixa o filho para lá é porque o filho já não quer mais o pai então se Deus está colocando tribulações provas na sua vida é porque ele quer que você seja um crente fiel a Deus se Deus está colocando dificuldades para você é porque ele sabe que você consegue passar por isso e ele quer acrescentar mais fé mais confiança mais vitória nele então para a gente ser vitorioso a gente tem que passar pelas provações pacientes e com alegria porque Deus tem um propósito na sua vida amém a quarta lição quarta não terceira já estou pulando a terceira lição é perseverar na oração irmãos a gente tem que se alegrar na esperança e ser pacientes na tribulação e sem a oração a gente não consegue se alegrar a gente não consegue ser paciente porque a gente está longe de quem nos ajuda a ter forças então para a gente ser vitorioso a gente tem que perseverar na oração paulo vai falar se eu não me engano em tessalonicenses eu não lembro se é o primeiro ou segundo eu também não lembro o capítulo eu lembro que o versículo 17 aí quem achar e puder me ajudar amém paulo vai falar ore sem cessar o que paulo está querendo dizer lá em tessalonicenses ele está querendo dizer assim ó no momento em que você estiver trabalhando ora no momento em que você estiver brincando com seu filho ou brincando com seus amigos ou se divertindo ora no momento que você está andando para o trabalho ora no momento em que você está vindo para a igreja ora o dever do cristão é estar em oração 24 horas se você quer ser vitorioso não deixe de orar irmãos Deus ele não coloca na bíblia que é obrigatório você orar em voz alta Deus não fala que é obrigatório você se fechar no seu quarto e orar Deus fala ora a igreja que ora é uma igreja vitoriosa a igreja que ora passa por tribulações passa por provações e é vitoriosa a igreja que ora tem o seu espírito mais perto de Cristo e a sua alegria que Cristo vai voltar é maior irmãos não tem como ser cristão sem oração não tem como ser um filho de Deus sem conversar com Deus Deus ele não pede que você fique naquela oração contínua repetitiva pelo contrário ele condena a oração repetitiva o que ele quer é intimidade com ele se você não tem nada para falar com Deus fala sobre o futebol o importante é você falar com Deus irmãos graças a Deus que o Espírito Santo intercede por nós porque tem momentos que a gente ora sem saber o que está falando tem momentos que a gente ora pedindo uma coisa mas Deus sabe que não é aquilo que você precisa enquanto você ora do seu jeito o Espírito Santo está intercedendo por você então o nosso dever é orar Paulo Tiago vai falar em seu livro que as vezes a gente ora por ganância pedindo coisa que não é para pedir ainda bem que o Espírito Santo intercede por você se não fosse o Espírito Santo na sua vida você não tinha o direito da vida eterna e você não teria motivo para se alegrar se não fosse o Espírito Santo na sua vida você não teria força para resistir às tribulações se não fosse o Espírito Santo na sua vida você não oraria irmãos se você quer ser vitorioso ore ao Senhor ore então aqui a gente encontrou três lições para quem quer ser vitorioso quem pode falar a primeira primeira irmãos vocês estão com a Bíblia na mão pelo amor de Deus se alegrar na esperança de que Cristo vai voltar irmãos agora sim Leonardo a segunda paciência na tribulação e a terceira e última vamos gente amém olha então fique de pé igreja você quer ser vitorioso você quer receber a vida eterna irmãos a palavra de Deus tem bem claro para a gente como conseguir isso só não consegue aquele que não busca aprender a palavra de Deus por isso que é importante irmãos nem que seja cinco minutos da sua vida se dedicar a leitura da palavra e a oração quem sabe um dia você se torne um dos grandes homens do passado que permanecia três horas em oração contínua quem sabe você seja uma pessoa que Deus vai usar para curar outras quem sabe você vai ser a pessoa que Deus vai usar para condenar o pecado e abençoar pessoas irmãos se você quer ser vitorioso aqui ora feche os olhos vamos orar ao Deus Senhor Senhor meu Deus meu Pai